Bora assistir aqui, ah, por favor, vai no canal do cara, se inscreve no canal do cara Eu espero que vocês já tenham visto, essa altura do campeonato são 3 semanas que ele me deu Então acho que vocês já viram o vídeo, mas caso não, veja primeiro lá e depois vem aqui ver comigo Senão você vai nadar com um tubarão e vai beijar a espada do negão Vem brincar comigo, vem Não existe nada mais frustrante do que sair do cinema com aquela sensação de... Ter sido roubado Pois o filme que a gente tanto esperava era um lixo Uma merda E muitos desses filmes costumam ter suas sequências planejadas antes mesmo do lançamento Porém, quando a realidade bate na cara dos estudos que produziram esses filmes Eles acabam tendo suas sequências canceladas, desintegradas E é disso que vamos falar no vídeo de hoje Se gostar deixa o like, se inscreve no canal para receber mais vídeos e bora O primeiro filme da lista é Super Mario Bros Ah, o Super Mario Bros aí De Mario Bros não tem nada Lançado em 1993, o longa foi uma das primeiras adaptações dos games para Telona E que foi um completo desastre Pois eu te pergunto Como é que eles vão transformar isso em live action? É muito simples O filme nos conta que há milhares de anos atrás, na era dos dinossauros Eles foram extintos quando um asteroide atingiu a Terra Todos nós sabemos disso, né? Né? Não! Seu professor mentiu pra você Ao invés do asteroide exterminar os dinossauros Foi criado uma dimensão paralela Onde os dinossauros evoluíram tanto que... Viraram humanos E fazem coisas de humanos E dirigem carros como humanos E tal O nível de maconha que o roteirista deve ter fumado ao escrever isso Deve ter sido mais de 8 mil E na trama Mario e Luigi são dois encanadores fracassados que vivem no Brooklyn Sim! E que precisam resgatar a princesa Daisy Não a Peach Das garras do terrível rei Koopa Esse é o rei Koopa Ou Bowser se preferir Que vive nesse mundo paralelo de dinossauros humanoides que eu falei E pra você ver o nível de fidelidade que esse filme tem com os jogos Lembra do Toad? Aquele personagem icônico do Mario? Bom No filme ele é esse cara aí Sim! O homem de meia idade que toca em uma banda hippie Eu acho isso é um absurdo! Eu quero eleição! Lembra dos Goombas? Aquele bichinho que você pulava em cima? No filme eles são essa aberração ali O Yoshi Que é que lembra do Yoshi, hein? Cara fofinho, né? No filme ele é essa criatura aí Que parece um lagarto E pra finalizar No filme O Mario tem medo de pular Eu não vou pular! Antes do filme ser lançado Já havia planos pra que o longa ganhasse uma continuação Ai caraca Quando que o filme termina num gancho Onde a... Tá batendo um déjà vu agora Porque eu já vi isso daí no... No... Colônia contra a taca, tá ligado? Mas... Mano Não dá, mano Não dá pra tancar não, cara Como é que o Mario... O Mario O Mario Super Mario Bros Tem medo de pular, bem Tá de sacanagem E os personagens aí Nada a ver, mano Meu Deus Desaparece no final Pedindo ajuda pro Mario e Luigi No entanto Como o filme foi... Né Estuprado pela mídia E pelo público Tendo uma produção caótica A ponto do ator do Mario Bobby Hawkins Só saber que esse filme Era baseado em um jogo Após ele Falar o nome do filme Para seus filhos Nossa Mano Não 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 Essa sequência Nunca viu a luz do dia E graças a Deus O próprio ator do Mario Chegou a declarar Que o filme Foi a pior coisa Que ele fez na vida E se ele pudesse voltar no tempo Nunca teria aceito o papel Pois é Já o Luigi Aquele cara que interpretou o Luigi Eu acho que ele tava querendo uma continuação Pelo que eu me lembro Ele até ficou chateado De não terem chamado ele Que pensaram em fazer Não sei se chegaram a gravar Mas não deu pra frente Sei lá Enfim Mas ele ficou bolodinho Ele queria fazer Ele achou que ele tava Abafando como o Luigi Pelo menos o cara Que interpretou o Mario Pelo menos ele tomou Vergonha na cara Botou a mão na consciência E viu que foi uma merda Que eles fizeram Mas enfim Não eles Na verdade quem produziu o filme Mas enfim Ele tava envolvido Então é isso Bem, a maré de azar do nosso amigo Bigodudo nos cinemas Parece ter finalmente acabado Já que o novo filme animado do Mario Feito pela Illumination Parece ser bem mais fiel aos jogos Né? Eu acho Segundo filme da lista é Quarteto Fantástico de 2015 Mano, esse daí Antes dele falar Eu já vou falar o que eu achei Um cocô completo De bosta De pedra Tá ligado? Porque Vou te contar a real O filmezinho ruim, meu irmão Assim Eu gostei daquele primeiro Que lançaram Não é um filme Extraordinário Também Mas ele é muito mais divertido Do que esse aqui Cara, tá ligado? Aquele lá pelo menos Dá pra tirar umas risadas De vez em quando O negócio era um pouco Mais interessante Era um filme Que assim Eu não conhecia Na época que eu assisti Pela primeira vez Os personagens Ainda tem muito personagem Da Marvel que eu não conheço Tá ligado? Esses aí Era um deles Então assim Quando eu assisti Pela primeira vez Eu achei muito divertido Não vou enganar vocês Pode ser que vocês falam Caraca, esse daí Foi um dos filmes Que foi muito ruim Que não sei o que Tipo Lanterna Verde Que todo mundo fala Que é ruim Mas eu curti Lanterna Verde Não vou dizer que também Foi o melhor filme Do Iron Raid Mas foi um bacaninha Também Foi divertido também Deu pra assistir Esse Quarteto Fantástico Primeiro Sem ser esse No caso que eu tô falando agora Que tá O vicinário botou Esses eu gostei Tá ligado? Agora esse daqui Se eu tivesse ido No cinema E visto essa decepção Eu ia pegar O meu dinheiro de volta Não sei como Eu vou te contar O filmezinho ruim Na moral É verdade Pois é Pra você ver né Como essa lista Ficar pior A cada filme Deve se chamar Vergonha Fantástica Isso sim Exato Na trama Quatro jovens Né Não E o engraçado Que os atores aí Pelo menos dois deles Eu já vi os filmes Dos caras O que é o Michael B. Jordan O outro maluco aí Que eu esqueci o nome agora Mas que ele fez Aquele Replace Que é um dos filmes É um filme De música né Que ele é um baterista Só dá pra caraca Mas ele não fez só esse filme Ele fez vários outros filmes Que eu gostei da participação Desse cara Inclusive lá no Maverick O último filme Do Maverick no caso né Ele participou também E cara Brabo ator Tá ligado Mas agora Nesse filme Vou te contar Coisa horrorosa Enviados em uma missão perigosa Em uma dimensão alternativa Onde são expostos a uma radiação cósmica Que é aí que eles ganham os poderes Ok O grupo então se une Para proteger a humanidade Do ataque do Doutor Destino Que quer destruir a terra Sei lá porquê A única coisa que conseguiu destruir Foi o próprio filme Que nasceu morto Praticamente foi feito Para cobrir tabela Né Fox Exato É sim O filme tenta te contar A historinha demais De como todo mundo se conheceu E tal Ficou mostrando coisa assim A menor importância O que torna a experiência Amassante E chata Exato Mas não é pouco chata não É chato Para você ter ideia Esse filme tem 1 hora e 40 minutos E as cenas de ação Só aparecem Nos 35 minutos finais Não, não, não Eu não acredito E elas são dignas de Dragon Ball Evolution Tacando um poderzinho Pro lado e pro outro Elas são desse nível aqui Os personagens são vazios Rasos Não tem sinergia Entre o grupo Tá ligado E esse Doutor Estinai Parece um boneco do Paraguai Tipo os dois filmes anteriores Não são lá grande coisa Eu gosto São engraçadinhos até São, são engraçadinhos Tá na hora do pau Mas comparando a esse filme aqui Eles parecem obras-primas Realmente Realmente Por causa de toda a repercussão ruim Com os próprios atores odiando esse filme A continuação foi pro saco E agora a franquia ganhará um novo reboot Dessa vez dentro do MCU Terceiro filme da lista é Clanterna Verde Foi falar dele, mano Eu acho que eu já tava imaginando Que esse daí ia tá no papel Cara Eu sei que tem muita gente Que fala mal desse filme Cara Eu tenho noção disso Mas é como eu falei Eu Alexandre Achei o filme legal Eu não estou dizendo Que ele é uma obra-prima Não é Eu sei que ele não é uma obra-prima Mas eu curti Eu achei legal Tá ligado Que o Lanterna Verde É um dos personagens assim Mais legais Que eu conheço Mais ou menos Muito mais ou menos Da DC Eu prefiro quando é o É Como é que é o nome do outro? É John Stewart Que é o Negão Tá ligado Eu conheci o primeiro Lanterna Verde Eu sei que ele não é o primeiro Mas o primeiro contato assim Que eu tive do Lanterna Verde Foi na animação Aquela animação que passava no 11 Tá ligado Curtia muito Eu gostava daquele Lanterna Verde Pra mim Ele era caixa grossa Pra caraca E aí eu ouvi dizer Que tem um Hal Jordan Que é ele Que foi o primeiro Show de bola Sem problema nenhum Mas eu gostei do filme Eu achei legalzinho Tá ligado É divertido Eu sei que ele não é uma obra-prima Poderia ter sido melhor Com certeza Tá ligado Mas enfim Outro filme que talvez Eu não sei se ele vai falar aí Quem sabe Não sei Qual o filme Pô Viver o filme na cabeça agora Wolverine O filme do Wolverine No caso Eu não sei Ah não Na verdade Tá falando de sequências De filmes que não teve continuação Nada a ver Esquece o que eu ia falar aqui Mas tem um filme aí Do Wolverine Eu acho que é Caraca mano Como é que é É o início Agora eu esqueci o nome É o primeiro filme Que aparece Deadpool Com o Wolverine lá Mas aquele Deadpool zoado Que aparece aquelas laminas No braço dele Eu esqueci agora Qual o nome todo do filme Eu sei que é do Wolverine É o outro filme também Que falam mal pra caraca Mas que eu curti Pra caramba Eu gostei Eu gostei do filme Eu achei legal Porque eu não conhecia O personagem de Deadpool Pra mim o Deadpool Era aquilo dali mesmo Eu não conhecia Tá ligado Então eu achei até interessante Mas depois que eu vi Que não era nada daquilo Eu fiquei meio decepcionado Até Tá ligado Lançado em 2011 Dead for Falou Normal Um dos maiores fracassos Da DC Ele é motivo de piada Até hoje O que é uma pena né Pois na minha opinião Brian Reynolds Era o Raul certo No filme errado Na história Raul Jordan É um piloto de aeronave Isabilidoso E arrogante Que recebe um poderoso anel Tipo assim Muito do nada E é recrutado por um esquadrão intergaláctico Chamado Lanterna Verde Ok Para lutar contra um feroz inimigo Que ameaça acabar com o equilíbrio do universo O roteiro do filme É muito fraco Não acontece nada de muito empolgante Apesar de também não ser uma completa merda Não Não é Usa e abusa do excesso de CGI Tem CGI em tudo praticamente Tem CGI até na roupa do maluco Na máscara do maluco O que causa Ai Muita estranheza E que envelheceram tão mal Que nos dias de hoje São comparáveis a gráficos de PS2 Sim Antes do lançamento do filme A Warner estava muito confiante Que isso ia dar certo Confia tá E já estava com uma continuação Preparada nas mangas Tanto que o filme Terminou com um final aberto Onde o sinistro pegava para si O Anel Amarelo Mas Né Por causa do seu Enorme fracasso O filme nunca ganhou uma continuação Porém Estranhamente o filme se tornou Um dos longas mais assistidos Em streaming Dos Estados Fudidos No início da pandemia de 2020 Estados Fudidos Pois é Porém Se você assistiu Dead Bull 2 Sabe que esse filme Nunca existiu You're welcome Cara Mandei 2 reais Quarto filme da lista É O Mas só fica fazendo Assim Que isso Não sei mais o que fazer Só fica assim O O O Gustavo Arrasador Mandou 5 reais Fala Alexandre Gostei muito do seu vídeo De FFG Colônia Contra Ataca Sim Essa é a minha primeira doação Que eu faço pra você Te acompanho desde 2017 Que você começou a assistir Vício Nerd Aliás Foi por causa dele Que conheci seu canal Enfim Gosto muito do seu conteúdo E continuo gostando E quero te recomendar Um vídeo muito engraçado Chamado Valeu cara Obrigado aí Tamo junto Caraca Agora eu vou ter que ver Onde ele mandou Pelo LivePix Eu não tô nem pegando LivePix mais Tô vendo pelo outro Aí eu vou ter que abrir Aqui pra poder ver A mensagem de novo Valeu aí cara Obrigado aí Tamo junto Último mestre do ar Filme esse baseado Na animação A lenda de Yang Que é simplesmente O melhor desenho Do mundo Sério não tô exagerando É o melhor desenho Feito na história E ninguém vai me convencer Do contrário Porém Não é uma adaptação Pro cinema Bem Aliás Eu não sei se você sabe Mas o filme Só não tem avatar No título Porque a Fox Registrou o nome primeiro Eu fico imaginando Qual deve ter sido A reação da Nickelodeon Perante a isso Que merda Cú 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 Vai tomar no cú Você Lançado em 2010 O filme adapta A primeira temporada Da animação Que é intitulada de Primeiro livro Água Onde Yang Após despertar Do seu longo Despertar do sono De cem longos anos Se une aos irmãos Katara E soca Em uma grande Perigosa aventura Onde o avatar É o único Que pode acabar Com o antigo conflito Entre as quatro nações Eu vi esse filme aí Água Fogo Terra e ar E assim restaurar A paz no mundo Ok E bom Além do filme ser ruxado Para um caralho Tipo O filme devia ter pelo menos Duas horas e meia Mas não Só tem Uma hora e 43 minutos O que não deu pra desenvolver Muita coisa Mostra detalhes Importantes da história Que é muito rica Dica-se de passagem Esse filme também tem um grave problema Com a etnia dos personagens Por exemplo A galera da tribo da água São composta por personagens Negros Ok E asiáticos No desenho Sim Mas no filme Colocaram Atores Brancos Para um caralho Nem fudendo Que esse cara É o Soca E o que que é isso Colocaram um indiano Para interpretar o Zucco Mano Tá tudo trocado Sem falar que eles tiraram Uma das coisas Mais carismáticas Da animação Que é O alívio Cômico No filme não tem quase Nenhuma cena engraçadinha Tirando Essa que a catara Congela o Soca Sem querer Eu dei risada Eu admito Mas foi só essa mesmo Mas assim Apesar dos pesares Eu não acho esse filme TAM ruim Eu diria que é o melhor Da lista Mas Poderia ter sido Mil vezes melhor E também não foi Mais que obrigação E bom O filme na verdade Era pra ter sido Parte de uma triologia Tanto que o final Termina com O Senhor do Fogo Nomeando sua filha Azula Para impedir o Avatar Que domine A terra e o fogo Porém Né Cadê a continuação Até hoje hein Cadê Cadê Foi por água abaixo Por causa das críticas Já citadas No entanto Nem tudo está perdido Além da produção De um live action Na Netflix Que me deixa Com muito medo Já foi confirmada também A produção de novos Longas Então Fã de Avatar Pode ficar tranquilo aí Que Coisa relacionada a série É o que não vai faltar E pra fechar Com chave de cu Vamos falar De uma das maiores Aberrações Cagadas por Satanás Que Hollywood já produziu Se você acha que a bomba atômica Foi o pior atentado Contra o povo japonês É porque você não viu Dragon Ball Evolution Eu já imaginava Mano Que estaria esse daí Por último Cara Na moral Mano É vergonha completa Essa porcaria Meu pai do céu Olha isso Esse é simplesmente O filme mais odiado Baseado em uma produção japonesa Isso se Death Note Da Netflix Não quebrou esse recorde Ainda tem isso Nada Ai mano Eu não consigo Tancar esse light Zoado Mano Com cabelo Pintado de louro Gritando igual Ai pai socorro Ai o Shinigami Socorro Ai No anime ele é todo Eu já estou ciente Que você é um Shinigami Você vai me servir Você vai fazer tudo Que eu te vou mandar Você não vai escrever teu nome Aqui seu filho de mal Caraca O cara é bravo Agora no filme Ai socorro Ai o Shinigami Ai Ele vai comer Enfim Nesse filme Te lembra Dragon Ball Se tiver algo Que lembre É da pior forma É Na trama Goku Um jovem adolescente De 18 anos Aprendiz de artes marciais Precisa lidar Com problemas comuns Do colégio Como sua incapacidade De se enturmar Com colegas Sim Nesse filme Goku Sofre bullying Além do seu desinteresse Nas aulas E sua intensa Paixonite Pela Tite Sim Porém Quando ele descobre A existência Das sete esferas Do dragão Ele e seu novo Grupo de guerreiros Embarquem uma jornada Para achar as esferas Antes que elas caiam Nas mãos De Piccolo da Maior O Namaku Zenji Que esteve aprisionado Por dois mil anos E que tomado por ódio E uma sede de vingança Quer reunir as tais esferas Para dominar O mundo Ok É Esse filme Deveria ser um crime Então me ensina uma coisa Que eu possa usar Me ensina A arranjar namorada Nossa cara Isso daí ativou Uma raiva em mim Que eu vou te contar Cara Ih rapaz Se eu deixar Essa raiva soltar Eu vou quebrar Toda mano Putz que o paral Onde Que o Goku Vai pedir conselho De namoro Porra O Goku O Goku O cara mais lerdo E lesado Para essas coisas O cara é tarado Por artes marciais E ele vai chegar Não mas eu quero aprender Como é que faz para namorar Como é que eu faço Para galantear Uma mulher E seduzi-la Para ir para minha cama Amém 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 Foda Para você ter ideia Que ele é tão ruim Em que a Kira Toriyama Criador de Dragon Ball Saiu de sua aposentadoria Para limpar A mancha de merda Que esse filme deixou Os atores não lembram Em nada Olha isso cara Esse daqui Era para ser o Yantia Meu irmão Onde que essa desgraça Aqui é o Yantia Aonde que esse velho Cachimbeiro Da desgraça É o mestre Kami Caralho Calma cara Essa Keng aqui Meu irmão Era para ser a Titi O Titi tem cabelo azul Por que que não tacou Um tintão azul no cabelo Não Só botou as mechazinhas Aqui Vai dizer que é bom Não mas é a Bulma As mechazinhas Porra meu irmão Ela não tem caraca Para fazer um negócio Do cabelo aqui Parecer uma antena Azul descendo Cara Pinta merda Do cabelo E esse cocô aqui De chargobio Meu irmão Caraca eu fiquei bolado Quando eu vi Não peraí Deixa eu só Não Eu fiquei muito bolado Quando eu vi esse filme Principalmente com a roupa Mano Mano Puto Mano Mano Do céu Que pariu Que desgraça É aquela Meu irmão Tu sabe que o cara Tem uma calça E um macacão Todo laranja Com a roupa azul Por dentro E uma bota Maneiríssima Por cima da roupa Certo Beleza Isso no anime No filme O cara bota A porra De uma calça Azul escuro Que não tem nada a ver Com nada Solta E quando ele pula Ele vai Tipo ele pula Vai lá na cara Um cacete E desce A calça Vem tipo Fica tipo abanando tudo Mano O cara parece um helicóptero Que aquela merda Não está presa Não está presa Na bagaça Da porcaria Da bota Caralho Por que que os caras Pelo menos Já que eles não quiseram fazer Pelo menos a por Da cor da roupa Igual Do anime Caralho Por que que não botou Pelo menos a merda Da calça Presa na por De uma bota Caralho Mano Esse negócio me deixa muito Pobre Agora que eu lembrei Dessa cena Caralho O filme todo é uma merda Mas quando mexe com o uniforme Eu ia ser um Wilson 2.0 Que reclama do Super Mario Bros Do filme Cara Nesse caso Eu acho que eu sou O Wilson 2.0 Mas só que nesse caso Dragon Ball Porque eu vou te contar Roupa nada a ver O negócio parecia Mas a calça de mulher Nada conta com a calça de mulher Mas no Goku Ficou coisa Dícula Mas enfim Estou calmo Quem não está calmo É o meu filho Que está quase derrubando Vem Guilherme Vem Guilherme Vem Guilherme Vem Guilherme Vem cá caralho Fala aqui já que você entrou Aqui ó Você está bolado Não está Você está bolando Você está bolando Que fofinho Personagem da série Enfim Pículo parece o duende verde Do Homem-Aranha Tem uma série Em que o Goku Coisa ser o Kamehameha Para acender velas E o final da luta Mano É tão patético Olha isso Olha a calça Vocês viram Mano Olha essa merda Que eu estava falando Olha a calça Do Goku Meu irmão Que coisa horrorosa Olha a calça Puta Camil Por que que os caras Não prenderam essa merda Dessa calça Numa bota Maneiríssima Pelo menos Mesmo que a merda Da bota Não tivesse nada a ver Com a do anime Mas bota Um coturno Mesmo militar Brabo Já que ia para fazer Tudo errado Pelo menos faz Um negócio maneiro Mas olha isso Cara Ele está parecendo Que ele está de saia Mano Olha essa calça Isso era para ser Uma Puta Mano Senhor da glória Mano Um tambor cheio de bala Mas o pior crime desse filme Foi ter transformado Goku Um personagem que adora lutar Meter a porrada em geral Né Em um adolescente depressivo Sem o menor carisma Vai ser bom Para contar Seus amigos O que amigos O que Como assim ela não tem amigo Cara Goku faz amizade com Todo mundo É verdade Até com deuses É O cara que dirigiu isso Não assistiu nem sequer Um episódio de Dragon Ball Na vida E é sério E bom Para quem não sabe Esse filme na verdade Era para fazer parte De uma triologia Era Graças a Deus E elementos da fase Z Como os sayajins Aparição de Vegeta Gohan E etc Tanto que o filme Termina com direito A cena pós crédito Com um piccolo Deitadinho numa caminha Com uma toalhinha Porém né Como o filme Não foi só um fracasso Nas críticas Como também Na bilheteria Quaisquer sequências Banejadas Foram Canceladas Ai socorro É isso gente Muito obrigado Vou ficando por aqui E tchau Ai valeu Desde já Quero agradecer A todos os membros Do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito Por mim Tem me ajudado demais E se você ainda Não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos Antecipados E também fazer parte Do nosso grupo Do Whatsapp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu Caraca Caraca mano Como é que inventaram O cara que fez esse filme Baseado em Goku Adolescente Revolte Querendo namorada Esse daí deve ter fumado 300kg de droga Que eu vou te contar Pô garoto O que você tá fazendo O que você tá fazendo aí Menino Você vai deitar ali Vai dormir Vai dorme aí Vai vai Tá na hora de gumi Vai dorme aí Gome aí Gome É isso gente Eu vou ficando por aqui Tá Eu tô falando como se eu estivesse gravando Eu não tô gravando Eu esqueci que eu não tô gravando É isso mano irmão O bagulho tá doido Bernadette A parada é o bagulho seguinte Por isso que tremeu tudo Dragon Ball Evolution É um cocô Tá ligado Se fosse um negócio Pelo menos bem feito Tá ligado Ia ser um negócio bem da hora Mas infelizmente Os caras cagaram tudo O que que eles não fizeram Tipo o Samurai X cara Aquele LiveX do Samurai X Tá ligado Isso é muito maneiro Mas né De repente foi o orçamento Era melhor nem ter começado Quer dizer Às vezes É verdade